FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL FIFHA 21 NA ÁREA PARA MAIS UM VÍDEO DE TRADE PARA VOCÊS AQUI HOJE UMA INSTRUÇÃO BÁSICA AQUI MAS ARRISCADA EINH PRESTA A TENÇÃO QUE VOCÊS VÃO ENTENDER ESSE ARRISCADO AQUI ENQUANTO ISSO O PESSOAL QUE SEMPRE COMENTA DEIXA AQUI ELE LIKE MAROTO A GENTE DA AQUELA ATENÇÃOZINHA ENTÃO VAMOS LÁ O NOSSO AMIGO ORG PURK É BOM DIA MEU QUERIDO QUE DEUS ILUMINE NESSA SEMANA NOSSA SEMANA NÉ ISSO MITO DOS TRADE UM SALVE PRA MIM EMERSON DE RIBEIRÃO PRETO OLHA AI SÃO PAULO SHOW DE BOLA EINH TÃO UM ABRAÇO MEU AMIGO EMERSON VALEU SIDNEY ALVITS FANTÁSTICO VAMOS COMEÇAR A SEMANA DO CRANO COMPRA POR QUANTO VENDE POR VOCÊ QUER ME DEIXAR IRRITADO A ESSA PERGUNTA AI VALEU MEU AMIGO UM ABRAÇO SEU FILHO CAÇULO TAMBÉ QUE CES PEDIOU UMA OUTRA VEZ NÉ TÓ REITERANDO O ABRAÇO TÁGO LUIS COM SUAS DICAS DE TRADE COMPREI O ZAHAR HEADLINE E DOIS ICONS MUITO OBRIADO SHOW DE BOLA Daqui a pouco a gente lê mais alguns aqui Tá bom, então o pessoal já vai subindo aquele like Deixa sua inscrição se você é novo, né? Lógico, não vai perder os próximos vídeos aqui E deixa seu comentário aí que a gente vai lendo no decorrer Meus amigos, o que eu tô de olho aqui? Esse item, tô de olho nesse item aqui Arriscado é arriscado Porque será que ele valoriza? Mas será que ele valoriza muito? Na dúvida, tô pegando aqui abaixo, abaixo de 7 Então sempre tem 5.900, 6.300, 6.400 Peguei bastante, mas peguei muito Peguei muito mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui Porque se não valorizar, a gente vai lançando aos poucos E vai vendendo aí por 8, 7.5, né? E a gente não fica no prejuízo Por enquanto a gente tá com esses aqui Tá? E tem alguns lançados lá Também, tá bom? Então, e qual que é a questão? Eu já tô vendendo alguns aqui Então, lógico que eu tô joião, né? Eu lanço um pouquinho mais caro e tal Tô lançando 8.500 pra buscar uma venda ali Inclusive, eu vendeu esses dois aqui Mas nem estão nesse valor ainda Mas sempre vende um ou outro, né? Vou ter que lançar mais uma unidade Porque quando vender, eu já tenho que pegar os meus Que eu devo ter alguma coisa aqui ainda guardado Nessa lista aqui de 100 Deve ter alguns ali 20, 15 pra lançar Bom, aqui eu vou ter outros 500, né? Então, ó, já tá vendendo aqui, pessoal, ó Um adendo, tá? Esses aqui, ó Será que bate 14.000 mais pra frente? Na próxima semana aí? Né? Lógico, vai ter uma queda de mercado e tal Mas não é agora Então, por hora Pegando abaixo de 12 aí E já vender Lógico, não posso recomendar Então, o que eu recomendo? Abaixo de 11 É certeiro que dá pra fazer coins aqui Tô numa plataforma, tá? Então, verifique na sua plataforma Como é que tá E façam lá Esse sempre Você lembra do SOIS? É SOIS? Ele já tá uns 18.000 coins, tá? É um 8.2 também Lógico que os atributos são diferentes, né? Mas dá pra gente fazer aquele Aquele Aquela balança, né? Né? SOIS Vamos colocar assim, ó Vamos ver quanto que ele tá aqui Mais ou menos, ó Seria 14 aqui Não tem, tá? 15 Não tem Então, 16 Também não tem Então, ele tá mais ou menos próximo do 18 aqui Tá, ó 18, ó Encontra ali, ó Tá vendo? Um só Lançaram 6 horas E vende, né? Então, aqui, ó Se nós buscarmos aqui, ó Tem um de 12 aqui Eu já vou até arriscar aqui Um pouco mais difícil de vencer Dado o horário Mas vamos arriscar, né? Vender ali um 17.500 17.750 Tá bom Ó, tem um 15 Vamos arriscar 15 Esse ia ser 18, né? Então, o que que eu Eu entrei só mais nesse aqui Pra mostrar pra vocês Que pode ocorrer o mesmo Tá? Com aqueles dois lá Beleza? Se nós sniparmos aqui Aparece de 11 aqui Né? Então, ó Nosso amigo Sérgio É... Oliveira, né? Ó Sérgio, ó Espaço, ó Aqui, ó Opa Sérgio, ó Beleza Ó Show de bola Aí você baixa um pouco aqui, né? Ó 13 Tem? Tem Né? Ó Ó 13 Pegou de 11 11.500 Tem uns lances de 11.500 Aqui Se você der uma olhada Tem uns de 12 Dá pra dar um 12 aqui E vai vender 14 Eu não recomendo Pegar por 14 Porque tem que pegar Pelo seguro aí Então, não é? Então, pegar baixo aí De 12 Seria o ideal Olha, tem mais um de 12 Mais pra frente aqui Tem uns de 10 10 e 500 Ó Tá O cara já deu Tá Ó 10 e 50 Nós pegávamos por esse valor Ele deu uma subida Então, é mais um indício De que pode subir um pouquinho mais Pode ou não pode? Lógico Vamos tentar Em uma semana aí Né? Não podemos avançar muito aí Mas Olha lá 12 já estão dando Então, é um indício Até bom aqui Já pra vender 14 tá vendendo Tá? Snipe Também consegue 11 Né? 10 e pouco Pegou Já dá pra lançar ali Tá? 11 e 500 14 A mesma coisa Os demais lá Então, voltando Né, pessoal Então, aqui ó Já tá vendendo Algumas unidades Por 8 e 500 Ó Vendemos aqui Tá? Vamos atualizar aqui Alguma coisa, né? Que são exatamente eles A procura é boa Por, em tese Transferência de coins Então, é um item Que é 2 e pouco Mínimo dele Ó Tirar aqui Vou deixar É 2 e pouco, né? O 2 e 300 2 e 400 O mínimo dele Ok? E o máximo É 30 mil coins Ali, ó Ó Já tão dando um lance De 7 e 500 Então, já é um indício legal Que ele pode Ter uma valorização Aí, né? É... Acima de 7 aí Já que tão pegando aí 6 e pouco, né? Então, 7 e 500 8 Vendendo Ó 7 e 900 Ó Numa passada Essa aqui Você encontra uns de 6 Ó 8 Ó 7 e 300 É o mais baratinho Aqui, ó 7 e 300 Só que tem um lance 6 e 200 Ó Ó Tá vendo? Já compraram Ó Então 7 e 300 Já tão comprando Né? Então já Mais um indício De que realmente Ele não é um item bobo Embora eu comprei vários 5 e 500 5 e 400 Quando eu for lançando Eu vou gravar Ah, falar em gravar Pessoal Eu peguei aqui do vídeo anterior Os vídeos, né? Os itens que nós vendemos Vou fazer um adendo Aqui, tá? Ó Aqui gravação, tá? Pra eu ter O que eu zerei Eu já comecei a vender Coisas de novo Então, ó O Santa Maria Vendendo em 14 Aí vem, ó Vídeo anterior, tá? É Cartinhas que nós passamos No grupo E aqui No YouTube, tá? Então, ó Cartinhas legal Hoje de manhã, né? Hoje não Ontem, né? Mais cedo Então foi Bem 4 horas 4 e pouco Tava lançando no grupo Depois postamos aí E deu certo Ó lá, ó Tá? E tem dado ainda, tá? Pessoal Zagueiros Liga holandesa Ouro comum Beleza? Já falei Os pratas estão mais caros Tal Então vale a pena também Voltando então A nossa realidade Então é isso daqui, pessoal Né? Se nós passarmos aqui A gente consegue Sempre de olho Nos lances lá em cima Né? Eu vou tentar até a noite Isso aqui Pra ver se tem mais barato Ou mais caro Se já ficou mais caro Eu já vou dispensar os meus Pra não ficar estagnado Com esse item aqui, né? Vamos ver aqui, ó Ó lá Já não tem mais aquele lá E agora Pode passar aqui Que aqui eu encontrei Um de 6 e pouco também Eu já não tenho 8 pagininhas aí, pessoal Né? Se nós considerarmos aqui É... Abaixo De... Abaixo de... Deixa eu ver aqui Se a gente consegue colocar Kylie, né? Vamos ver aqui, ó Rapidinho Kylie É... Jota Olha ele aqui, ó Tá? Olha que especial Aqui, ó Isso Vamos ver aqui No universo aqui Abaixo de 8 No universo abaixo de 8 Aqui Quantos tem? Então vamos lá Ó, 7 Ó, não tem mais Então são esses aqui Tudo bem 11 minutos 7, 900 Ok Mas ó, só tem esses aqui Menos de uma página, né? Então dá pra fazer algum Sniper aqui Até virar a semana, né? Sair da seleção da semana Ele para de sair em pack, né? Frequência diminuída E aí dá pra gente tentar É... Já dispensar no mercado aí Esses itens aqui Né? Então, ó Tá meio lento Estou baixando o mapa É... Do ETS 2 É... Então tá meio... 2G Acho que termina logo Mas fica meio pesado os menus Mas só pra passar a instrução E aí? Vocês vão arriscar fazer isso aqui? Tem que ter cautela, viu pessoal? Se vocês pegarem Tentar pegar o mais barato ali, hein? Sai de 5 4 Aí seria o ideal, tá? É... 6 e pouco Ou se vocês quiserem aguardar Pra ver se eu vendo esses aqui Que eu tenho bastante Eu vou lançar, tá? Vou lançar mais à noite aí E vou lançando de hora em hora aí E vamos ver se a gente consegue vender Beleza? Tem algumas unidades aqui Vamos tentar vendê-los Certinho? E... Ó, tem aqui Né? Tem lá também parado lá Acho que dá pra fazer Algo interessante aqui com esse item Beleza? Vamos tentar aí Beleza, pessoal? Acho que por hora é isso Eu lancei alguns 8 Também não alcançou Não vendeu Porque tem ainda, né? Tá na seleção ainda Então o momento é agora Pra tentar pegar Abaixo de 5 6 ali No mínimo Pra tentar vender Agora 7,500 7,7 7,7,3 Saindo Né? Sempre eu entro aqui Sempre eu entro Ó, vendeu Ó, tá vendo? Deram um lance de 19 mil Ó, tá? Pra você ter uma ideia Tá 18 Mas os caras avançam lá Ó, 15 Ó, vamos tentar aqui, ó Só na briga E aí enquanto a gente vê Ó, vai levar por 7,500 Esse daqui, ó Né? Não vou Não vou disputar Porque eu sei Que encontra-se mais barato Aqui no mercado Então, tem que ficar de olho Então, tem que ficar de olho ali Vamos ver 12 Ó Esses de 12 Deixa eu Embora lancei uns 11 ali, tá? Mais, ó 7,300 Ó, mais um de 7,300 Né? Só que o lance mínimo Agora é 7,200 Então, já não é comigo, tá? Se fosse 6,200 Eu tentaria Certinho? Você vê Ele sai mais barato ali Tá? Então, acho que vale a pena Ficar de olho Mesmo nesses itens ali, né? Deixa eu ver Só se tem mais alguns Mais prós Acho que não tem, né? Depois a gente vê com calma Esse aqui Que a gente já viu Tendência dele é subir Um pouquinho mais, né? Vai ficando mais Fora aí de Escasso não Porque tem bastante Mas ele vai É uma frequência bem diminuída Aí no mercado, né? O pessoal vai segurando Vai guardando no clube Vai trocando E não dispensa E quando dispensa Dispensa barato ali Pessoal, compra Enfim E não vai repondo Beleza? E aí não tá saindo mais em PEC Então, é isso Bom Vamos tentar, né? Pessoal Esse aqui Se eu lançar 7,500 Provavelmente deva vender Não numa passada Mais em 2, 3 ali E com certeza A gente consegue fazer Um lucro bacana aí Vamos testar? Então, ó Não posso falar pra vocês Façam que vai dar certo 100% Porém Tem tudo pra dar certo Então, não é? O item barato aqui Bate 30 mil Quando o pessoal quer Fazer alguma transferência De coins Quando utilizam pra isso, né? Então, compra-se barato E já faz essa transferência aí Que é aquela coberta Que eles cobram Eles Cobrem, né? Os 5% Então, quanto mais barato Pegar no mercado Melhor Então, não é? Bom Nossos amigos aqui William Reis Viciei no trade Por causa do Fantástico Acho que eu já li esse aqui Acho que eu já li, né? Ou não? Acho que não O bruto do trade Show de bola, William Valeu, mano Ricardo José da Silva Cara, pense no vídeo top FIFA Trade Vamos lá O Rafael Asterisco Traz mais trade massivo Por favor Certo? Nosso amigo Membro do canal Quem quiser se tornar membro Pra ajudar o canal Simplesmente De coração ajudar Tem as possibilidades aí É só clicar aqui embaixo Seja membro, tá? E aí tem um Carlos Piquito Vamos que vamos Show de bola Valeu, mano Universo Oliveira Assisto todos os vídeos Todos os dias Sempre comento Nunca vou pro vídeo Olha só Acho preconceito isso A gente pega aleatoriamente, né? Uma pergunta Você faz trade com uniforme Consumível? Sim Com certeza Com todos os itens do mercado Tá? Todos Sem exceção Da trade Bom Tuas dicas são show Fantástico Abraço E com essa Vamos finalizando aqui E vamos tentar, né pessoal? Vamos tentar fazer Com esse item aí Que com certeza Vai dar resultado Sim Pensamento positivo E se der Eu lanço pra vocês Ou no Twitter Então me siga no Twitter Está tudo na descrição, tá? Me siga no Twitter Me siga nos grupos Está tudo na descrição aqui A gente vai postando lá O que está vendendo Aí eu falo Ó, estou vendendo pessoal Então comprando por tanto E aí eu jogo pra vocês Lá no grupo Por quanto Eu paguei, tá? Por quanto eu paguei E por quanto eu lancei E vendeu Beleza? Aí vocês vão colocando Na balança aí Será que vale a pena? Será que não? Tem milhões aqui Pra testar Estou testando, tá? Prejuízo É um jogo, né? Já falei Comentei isso em algum comentário Respondi É um jogo Então vamos jogar Lógico que Com prejuízo A gente fica chateado Mas a gente recupera Em dois, três dias Isso é fácil Falou Um abraço Se inscreva, hein?